Pessoal, hoje eu vim aqui pra São Bernardo do Campo pra trazer o Mickey, um cara muito especial. Se você é fã de Masterchef, assim como eu, você vai saber de quem eu tô falando. Chega aí, Stéphanie, ganhador do Masterchef é revanche, não é mesmo? É, eu fiquei em segundo lugar. Caramba, você foi em segundo? Em segundo. Mas tava ali, né? Muito bacana, cara. Eu sou fã do programa e também gosto bastante de cozinhar. E você é fã das Serpentes? Verdade. Você gosta da... Gosto muito e eu amei o Mickey quando a gente se encontrou lá na Gazeta a primeira vez. Exato. Por isso que a gente já veio pra voltar aqui com ele porque, gente... Olha só, pessoal. Trouxe aqui, não no restaurante, mas nos bastidores do restaurante do Stéfano pra ele e a equipe dele conhecerem o Mickey. Vamos lá, é o seu segundo contato com a Serpente, né? Na verdade, o terceiro. É, eu já tinha pego o Matching Boy uma vez, foi lá na Gazeta também, era um pouquinho maior que o Mickey, mas aquela vez eu fiquei com bastante medo, bastante receio. O Mickey já foi mais tranquilo. Vamos pegar ele então? Posso? É só dar bastante apoio pra ele. Tá. Esse aqui, Stéfano, ele não tem muita questão gastronômica não, viu? Ele só come corredores mesmo, não tem muito prato pra inventar pra ele. Que legal. E aí, como que é o... Me conta um pouquinho do... De como você... É... Olha, gente, eu tô nervoso. O poder da serpente. De como que você mantém ele, como que você... É... Ai, que lindo. É muito legal. Só a minha cara aqui, não. Não, não. Se ele chegar pertinho, ele vai consumir bem aí. É... Como que você... Como que ele vive? Como que você mantém ele? Ai, gente, é muito lindo. Legal. Ele vive no meu quarto, mas não solto. Ele vive num terrário, né? Legal. Depois o pessoal pode entrar no meu canal lá pra ver como é que é. Como que é o nome? Bicho Paulistano. Bicho Paulistano. Isso. E... Ele vive num terrário, né? Hoje eu trouxe ele numa caixinha porque ele se sente mais seguro durante o transporte num lugar bem fechadinho, né? As cobras gostam de se sentir bem aconchegadinhas, gente. É muito diferente. É muito diferente. Eu só tenho medo dele cair. Não, não. Ele é bem aderente. E aí, como... E qual a alimentação dele? De quanto tempo ele come? Como que é todo esse aderente? Ele não é um bicho que explora tanto essa parte culinária que eu te falei. Ele come uma vez por mês a cada 20 dias, mais ou menos. Um goidor inteiro. Ele passa o mês inteiro digerindo até fazer um cozinho e tá pronto pra comer outro de novo. Legal. E o Mickey é uma copa, é uma jiboiar com eles, né? Que você tinha que falar. Isso, jiboiar com eles. A gente vai lembrar que é uma serpente legalizada, microchipada, né? Oriunda de criaduno legalizado. E é legal porque ele empreende mesmo. Gente, eu não tô fazendo nada. Ele tá preso. Ele tá... Ele tá... Tá indo. Ai, 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 não. Aí, gente, mais... Aí, não. Mas, gente, que é o Oropário e o Mim. É isso aí. Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui nesse vídeo rápido com o Estefano Zaquini conhecido. O Mickey é isso aí. Você também tem um canal, né? Segue lá, Estefano Zaquini no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social. Que eu vou também fazer um vídeo com o Mickey e vou postar lá pra vocês. Tá bom? É, isso aí. Foda as receitas maravilhosas pra você, cara, né? Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Então curte lá e se inscreve. Eu sou o Tomás de Rio, do Bicho Paulistano e até a próxima.